Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Imbéu e você está no Mirai React Bom galera, a gente vai reagir aqui hoje A música Vibe Luz Superiores, feat Akashi, Second Time, Demod Layer Produção do Sidney Nescaste do canal do EmegaRap Cara, tipo assim, é coisa de outro mundo quando tem uns três juntos Sério, o feat desses três é maravilhoso, cara Cara, isso aqui vai estar muito bom, com certeza Sem como Muito louco, cara Os caras mandam muito e são três pessoas que a gente gosta bastante de ouvir A gente acompanha muito o trabalho dos três, né E, cara, a gente... A gente acompanha bastante, né Pois é, e quando se juntam, a gente sabe que vai vir coisa boa Muito legal Porque os três são muito talentosos, cara Aí vem o Sidney, a razão no beat, na mix É um conjunto, entendeu Irado, muito legal, galera Vamos dar uma olhada na tia técnica rapidinho Visual por X-Ray Studio Letra MH Beat e Mix por Sidney Scassio Interessante que não é o Crazy Monster, né Que está na edição Maneiro Esperamos que esteja numa edição Vamos se estrabalhando aí Cara, muito legal Participações muito boas Com um anime muito bom, né Ainda mais com personagens que são muito fortes Com presença, né, cara São os três do aspecto mais fortes Então, uma ótima escolha aí E antes de começar, galera Deixa aí o seu like Se inscreva nesse canal Ativem os notificações Antes de compartilhar com seus amigos Também nos sigam no Instagram Que é rolamirai.react E lá postamos várias notícias Novidades e curiosidades No modo geek que eu tenho certeza Vocês vão gostar E vamos lá Vamos lá Eu sou meio, bem calminha, né Pois é Que é lindo de fome É uma tarde, é uma tarde Eu sou um abraço Fazendo rir As lua no topo Os donos do jogo Subindo de escada E o céu em mim Lua, lua, lua Lua, lua, lua Sabe de uma coisa Que é o Hashirotê Lua superior Que devassa todas as aldeias Minera nunca morre Nem se sacou da caveira Que devassa toda uma geração De pilares E quando não se rodar Mais sorte sempre dá na mãe Então sou aceito Pega a receita Lua tiver Minguete Nós te dêem Nossa recompensa Chuva de sã Só pra combinar Que essa lua é vermelha Lua, lua Exterminadores de Hashira São os superiores Que estão na pisa, pisa Se tu for pro DJ Vou te transformar Sony interessante Brigando com a tá no topo da gang Eu lamento você ter que me trombar Só de olhar pro céu Você avisa a lua cheia Se você cair na terra Eu te deixo com a cara feia Só demônio Monstro Devo olhando pro patamar Subir Jugar no sangue Nem zumbi Nem vampi Pode me chamar de Oni Na lua eu me torno um monstro E você vai te matar Vivo que representa perigo Faz você se gruvar O pau o sangue comanda Acheira na botão é o meu breque Pagamento em sangue Se eu assino cheque Sentimento Em moção Eu não tenho nem Por isso de retalho Com o slack Eles tem É só de reparar O furo iris que envolvem O meu Sago todo o ramo Andando rastro Pra outro Pra antes de congelar Davi vamos a me estender A mão Essas mulheres Eu sou o mesmo 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 Nós arranca seu sangue Nas negras Pira Pira Eu sou o mesmo 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 Eu brilho demais O alofante de preso De lá Caminhando Que que brilhando Tá aí Tem tantos anos Eu treino demais E eu não quero Nem estar em secar Você vai me mudar o demo Quanto é que mostrar O porquê desse rank Eu amo Acima de mim Você só vai encontrar A moção Querendo me vencer Se esconde Eu tô de mão Eu tô no rastro Caminhando o sangue Enquanto sempre Anishia Ser humano é uma merda Eu vou te tirar Eu quero saber Um, dois, três Calma Respira Se eu lutar Queixo Lá no cantar Seu grande eu vou doar Lua 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 E aqui Isso é isso É isso A cidade não é que me para Pura força plantando no lado dessa batalha Então, meu cuzão, não preciso de gata não É só fechar o meu powerpoint e tentar Não vai aguentar Quando o luar brilha e quebra tudo Uh, 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 uh Basta mais um rastirar na conta A casa te assombra, mas tem um pilar Uh, 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 uh Você não vai conseguir fugir No ataque de um luar superior Mano, a alta, 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 alta Ah, 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 ah E sua casa cai Só arrefeitos e transparados O superior E saem, saem, conhecem a noite Da elite do moço, nós somos lua superior Sabe de uma coisa que Roshiro tem? Lua superior que devassa todas as artérias Regionário nunca morre, nem se acordar com a feira Que devassa toda rumo a geração de pilares E quando eu nasci, rota, mais sorte sempre dá na meia Então sou a sangue, então pega a receita Se a lua tiver, me aguente, nós te dei Nossa recompensa é chuva de sangue Só pra combinar com essa lua vermelha Lua, lua, lua Exterminadores de Roshiro São os superiores que tão na pista pisar Se tu for pro DJ, vou te transformar Soninho interessante, brigando, volta no topo da gang Eu lamento você ter que me trombar Só de olhar pro céu Você é a pista, a lua cheia Se você cai na T Eu te deixo que a cara feia Só demônio, monstro Derrubando pro patama supim Jugar no céu, nem zumbi, nem vampi Pode me chamar de Oni Na lua eu me torno um monstro E você vai te matar Vivo que representa perigo Faz você se grubar Muito bravo, cara Não tem como não, mano O MH arrasa muito, cara Cara, eu gostei demais Essa música só ressaltou o talento que eles têm, né? A gente curtiu demais, cara Cara, os três interpretaram muito bem os personagens Fora que tem referências Às outras músicas Muito legal Muito bacana, cara Realmente foi muito bom, tá? Parabéns aí Ao MH, ao Akashi, ao Seven Por estar interpretando muito bem, cara Fazendo uma música tão boa Tão legal A letra do MH O MH, na moral Manda muito Manda muito, cara Assim, eu não sei se a galera também é de Dona Letra, né? Que só toma MH Ah, que só toma MH Mas, cara Você compõe muito bem A gente gosta muito das suas rimas Do seu flow E combina demais, cara Eu gosto muito disso, né? E também a edição tá impecável, né? O X-Ray Studio Tem uma vibe diferente nas suas edições E isso não torna ruim É muito bom Ambos são bons e são diferentes Pois é Os tipos, identidades diferentes Cara, muito maneiro Muito marcante Dentro da cara, por exemplo Pois é E o Sinão, né, cara? Com certeza Esse Giles Castle arrebenta Mandou muito bem na Mix Muito bem no Beat Insano, mano Parabéns, rapaziada Vocês arrebentaram Muito bem E aí, galera Vocês gostaram dessa música E desse react? Se gostaram, deixem o seu like Se inscrevam aqui no canal Ativem o sininho de notificações E compartilhar com os seus amigos Porque a sua ajuda é muito importante pra gente Tá bom? Isso aí Também passa aqui na descrição Que vai estar o link da música original E o canalzinho da melhor É isso aí, pessoal Também comentem aí O que vocês acharam, tá? Se vocês curtiram esse feat Se foi o que vocês esperavam pra gente Foi, com certeza Surpreendeu Surpreendeu Tá? Comenta aí Deixe sua sugestão Pra seção react Acontece pelo sábado ao meio Bom dia Tiramos você aqui com a gente, tá bom? E é isso, família Até o próximo vídeo Um beijão pra vocês Tchau Tchau Tchau